Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Dodge Mix, que é mais um daqueles smartphones com a borda bem reduzida e nesse caso ele tem 93% de tela cobrindo a parte da frente do aparelho, então bora pro vídeo. O Mix é fabricado pela Doji e conta com Android 7.0, ele vai ser lançado dia 4 de julho de 2017 e a gente vai lembrar que ele tem duas versões e eu vou deixar o link da pré-venda das duas na descrição. Ele conta com uma tela de 5.5 polegadas, mas com o tamanho de um celular de 5.0 já que ele tem as bordas reduzidas então ele consegue aumentar o tamanho da tela sem aumentar o tamanho do celular. A resolução da sua tela é de 720p com a tecnologia AMOLED e a apresentação Gorilla Glass 5 e o DPI é de 294. Ele é equipado com o chipset Edio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.4 GHz e a GPU é a Amari T880. Sua câmera principal traseira é fabricada pela Samsung e conta com 16 megapixels e a auxiliar é de 8, fabricada pela própria Doji. E também a frontal é de 5, também fabricada pela própria Doji. Vai lembrar que a traseira consegue gravar 1080p a 30 fps. Ele tem 4 ou 6 GB de RAM já que ele possui as duas versões, só que as duas possuem os mesmos 64 GB de memória interna expansíveis até 128 GB de cartão SD. Falando em cartão SD, esse aparelho possui esquema da baia híbrida, ou seja, você precisa escolher entre dois chips ou um chip com cartão SD já que você não consegue usar ambos ao mesmo tempo. Você precisa escolher um chip, um SD ou usar dois chips. O Bluetooth dele é 4.0, possui Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e o micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico de proximidade, giroscópio, acelerómetro, sensor de luz e bússola. Sua bateria é de 3380 mAh, fabricada pela própria Doji, conta com Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo, uma espécie de vidro à base de plástico, ele imita o vidro, só que ele não é totalmente vidro. O alto-falante na parte de baixo e um peso de 193 gramas. E vamos ao valor, prós e contras dele. Vale lembrar que esse valor de 600 reais que vocês estão vendo é da versão de 4 GB. A de 6 GB você pode conferir o valor na descrição do vídeo. Bem, quais seriam os prós dele? A borda reduzida, que é uma coisa que muita gente vem procurando e nesse caso, 93% da parte frontal do aparelho é preenchida pela tela. O Helio P25, que é um ótimo processador, custo-benefício. O armazenamento de 64 GB, que está bastante generoso por esse valor, de 600 reais. A câmera dupla, que é uma coisa que muita gente vem procurando e principalmente pelo fato da principal ser da Samsung. E quais ficaram os contras? Bem, a tela de 720p, que se você olhar no site da Doji ela não confirma, mas se você for em fóruns e da própria Doji, ela confirma que é 720p a tela, mesmo sendo AMOLED, mas está até um DP razoavelmente de 294. E a tela é AMOLED, então compensa um pouco o fato dela ser só HD e não Full HD. O contra também ficou na micro USB 2.0, que tem muita gente que não quer mais usar ela, quer usar o Type-C, quer substituir de uma vez. Então você tem que se adentar a esse fato que ele usa o micro USB 2.0. E o neutro ficou na sua biometria frontal. Tem gente que gosta da biometria atrás, não gosta de usar a biometria na parte da frente da parede. Então, esse ficou o neutro. Mas, depois de tudo isso, o que você acha? Você compara esse celular? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dele está aí na descrição das duas versões de 4 e 6 GB. Então, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do preview do Doji Mix. E vale lembrar, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.